André, vai começar agora o que? Primeiro momento. E quarta-feira? O que é que tem? Corrida rodada. Perde não, galera. Escreva aí, pessoal. Escanteio para o Náutico. E Rafael Oliveira de Calcanhar tenta encobrir o goleiro. E mais um escanteio para o Náutico. William Simões cobra e Genivaldo pega no rebote. Aos 18 minutos e 34, gol do confiança. Escanteio cobrado na cabeça do zagueiro Vinícius Simão, que abre o placar. Nessa jogada, chute rasteiro de Paulinho e Genivaldo faz a defesa. E uma bela jogada de Rafael Oliveira, que tenta por cobertura. Ítalo, do confiança, cruza a bola e Jefferson, na ponta dos dedos, volta para o escanteio. Marcelinho, do confiança, chuta forte e de longe. A bola passa por cima de Jefferson. E aos 38 minutos, Thiago empata o jogo. Mata a bola no peito e marca. A bola ainda bate na trave e entra. Náutico 1, confiança 1. E aos 5 minutos do segundo tempo, gol do Náutico. É de Rafael Oliveira. Náutico 2, confiança 1. Escanteio para confiança. E a zaga do Náutico afasta o perigo. Thiago Ennis, cobra, salta. Joga na área. Ítalo chuta e Jefferson defende. E aos 39 minutos do segundo tempo, é gol do Náutico. Matheus Carvalho solta a bomba para o fundo da rede. Náutico 3, confiança 1, placar final. Tchau.